Fala aí galera da Voltz, estamos aqui em mais um Lito Voltz, diretamente com o professor Marcos Mamedes e o professor Casca Grossa, meu parceiro de treino. Vamos ver o que o professor tem para passar para a gente hoje, fala para o senhor, tranquilo? E aí, beleza? Qual que é a posição de hoje, professor? Então a gente vai fazer uma posição de guarda-aranha e passando ela, segurando os dois braços e também estrangulando ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos começar. Então eu estou aqui, o Adriano, na guarda-aranha, ele está me esticando aqui, ao mesmo tempo eu não posso jogar o meu corpo para frente, então eu tenho que fazer postura para trás, ao mesmo tempo, boto um pé aqui na frente, o outro mais atrás, jogo o meu corpo para trás, agora as minhas duas mãos vão vir aqui, girando e pegando nas pernas dele, ao mesmo tempo eu emborco, jogo para lá, quando eu estou emborcando, essa minha mão esquerda vem e já pega no pulso dele, e puxando para a bunda aqui, certo? Meu outro joelho vem e a joelha é no outro braço dele, jogo o quadril dele para lá, agora essa minha mão vem aqui na lapela, enterro o cotovelo e agora jogo para cima pegando. Vou fazer mais uma... Mais uma vez, estou aqui com o Adriano, guarda-aranha, não jogo o meu corpo para frente, faço postura para trás, agora minhas duas mãos, aqui está segurando na calça, eu vou soltar e vou fazer aqui, girando, emborco, quando eu emborquei, essa mão esquerda vem e já abraça aqui, o outro vem, a joelha é no outro braço, jogo para lá, essa minha mão vem na lapela e agora enterro o cotovelo aqui, não está pegando porque está frouxo, agora o meu cotovelo vai para cima lá pegando, ok? É isso aí galera, posição sinistra, professor Casca Grossa, quem gostou curta a nossa página, inscreva-se no nosso canal da Voltz para ficar por dentro de várias outras posições, professor, aonde que pode encontrar o professor para ter a aula? Do aula na Chubutin, às 4 horas da tarde, de segunda a sexta, e também do aula na Graysparra, das 8 às 9 e meia da noite, em Campina Grande do Sul, segunda, quarta e sexta, ok? É isso aí galera, obrigado professor! Obrigado a você, valeu! Luz, Luz, Luz!